Agora o senhor está falando de transporte, com relação à estação da Gávea, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende terminar essa estação? É mais, a conta que a gente faz é que é mais barato retomar do que deixar perdido esse dinheiro que já foi investido. O metrô pode se expandir, mas tem um projeto que atravessa a Baía de Guanabara. Por que ele não se desenvolve? Porque o interesse das empresas privadas de transporte, de ônibus que operam a ponte, etc., não deixa essa linha, como existe em outros países, coisas semelhantes, por baixo do mar, nas Baías e tal, atenderia muito mais gente com transporte rápido, seguro, o que favorece a economia, favorece a educação, todos vão chegar no seu emprego na hora, muitos vão passar a ter oportunidade de emprego por conta do transporte. Então a ideia é terminar assim.